E fala aí rapaziada, eu sou o Tio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu quero começar uma nova série aqui com vocês Onde a gente vai explorar Portugal no Eurotruck Simulator aqui O cara vai ser o maior desbravador de Portugal do jogo, velho, é isso Bom, eu quero fazer uma série com vocês explorando Portugal, fazendo entregas, viajando por dentro do país E faz muito tempo que eu não faço gameplay, então rapaziada, relevem qualquer coisa aí, por favor, velho, por favor Também se vocês quiserem dar dicas de alguma coisa aí, podem comentar aí, aproveita que é o primeiro vídeo Eu acho que vai melhorar com o tempo, eu acho, né? Mas vamos lá rapaziada, o que eu fiz? Eu comecei o novo mundo aqui no jogo E eu coloquei pra mim nascer perto de Portugal, na Espanha Eu comprei aquela DLC do Eurotruck, onde tem Portugal e Espanha Aí eu fiz aquela primeira corrida, que é tipo um tutorialzinho E aí já apareceu novas corridas aqui pra mim, onde já dá pra mim entrar pro Portugal Que essa era a minha ideia, né? Eu tô aqui do lado de Portugal, eu tô numa cidadezinha, acho que eu tô em Vigo, se eu não me engano, na Espanha E tem duas cidades que eu posso ir pra Portugal, Porto ou Coimbra Então o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou pra Porto Apesar que Coimbra, eu vou passar por Porto, né? Mas seguinte, primeiro eu vou pra Porto, que é uma viagem mais curta E se vocês curtiram a ideia, deixa o like aí, comentem por favor Deem um feedback, se tiver um feedback bem bacana aqui Eu vou tentar trazer toda semana um videozinho dessa série pra gente explorar Teve rapaziada aí que falou que parece bastante Portugal na vida real mesmo Aqui o mapa, né? Então eu vou pegar essa viagem aqui de Vigo pra Porto Já cliquei duas vezes, travou tudo, meu Jesus Bom, já estamos aqui no nosso caminhãozinho, ó O bichinho é bonito, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa Mas aqui, ó, a gente tá em Vigo E a gente vai fazer esse caminhãozinho aqui pra Porto Em Portugal Então vamos lá, vamos entrar no país juntos, né? Tomara que a gente não seja barrado na... Né? Na divisa ali Porque digamos que eu tô aí um pouco ilegal aqui, né? Mas tudo bem Vamos ver nosso caminhãozão por fora? Eita, o bichinho é grande Vamos lá, vamos ligar Ah, outra coisa Tô jogando pelo teclado por enquanto, tá, rapaziada? Futuramente aí Eu tento comprar um... Um volante Porque tá muito caro, velho Mas eu vou tentar pegar mais pra frente Vou deixar Então eu acho que aqui é sair Ih, calma, calma aí Calma aí que eu tô esquecendo aqui o volante, velho Onde quer sair? Daqui na frente? É aqui Vamos lá, então Salve, meu parceiro Suave Bora lá Acho que é pra cá, pra direita, né? É Mas nosso caminhãozinho é bem grandinho, velho Vamos com calma Que a saída aqui é complicada Dá uma olhada no centrovisor Passou tirando tinta, mas tá suave Bora lá começar nossa viagenzinha Teve inscrito que falou que... Que o mapa de Portugal era parecido com o da vida real Então Vocês pedem sempre pra mim viajar pra Portugal Estamos viajando, né? Tô brincando Mas vamos lá, rapaziada Sentida Porto, velho Novos caminhões do YouTube Coloquem aí uma musiquinha de fundo aí, rapaziada Um... Um country E bora começar a corrida, né? Eu sei que o mapa é bem grande aqui de Portugal Então vai dar pra gente fazer bastante vídeo Eu sou um pouco piruta no volante, tá? Não liguem E eu tenho carta na vida real Então você já imagina como que deve ser, né? Vamos lá Aqui a gente ainda tá na Espanha A gente ainda vai entrar em Portugal Vou tentar ver se eu consigo ver a hora que a gente entra em Portugal Eu não sei exatamente a hora que a gente vai entrar Mas vamos lá O caminhãozão tá indo a 80 por hora aqui O bichinho tá... Tá forte Calma, deixa eu dar uma freadinha Que você vai ver... Eita, tá vindo Com licença, moço Tô entrando Isso aí, fica pra trás Chiquezinho, caminhoneiro tá chegando Pra porto aí Vamos ver se vai ter galera esperando nós lá, né? Os inscritos Peraí que tem que subir aqui, ó Nossa, já ia passar reto, velho Nossa, eu ia ter que fazer um maior contorno lá pra frente depois Meu Jesus Deixa eu concentrar aqui Tem que ficar olhando no minimapa ali, ó GPS Só acho que a gente tá um pouquinho rápido pra fazer essas coisas, né? Mas vamos lá Olha só a paisagem lá no fundo, rapaziada Que coisa linda Olha a ponte lá Olha as casinhas lá no fundo Meu Jesus, que delícia E olha que nem tá tudo no máximo Tá tudo tipo no médio Algumas coisas tá no alto Algumas coisas tá no baixo Pra... Eu fiquei com medo de eu começar a gravar O meu PC, né? Não falar, hum, tiquezinho Não vai pro lado Acho que dá pra entrar Dá pra entrar, né? Nem tinha olhado direito Mas tá bom Olha o túnelzão As caminhões vão por fora Bonitão, velho Então a gente vai ter que entrar aqui na direita agora Eu não sei onde que a gente tá no mapa Acho que a gente não entrou em Portugal ainda, rapaziada A gente na moto saiu de vivo, velho Vai demorar um pouquinho Isso é bonita Mas vamos lá Qualquer coisa eu vou dar uns cortezinhos no vídeo, né? Isso aí, essas... Mano Eu sou muito doido Olha aí 80 por hora fazendo essas curvas A plaquinha ali no GPS mostrando que é a 50, né? Dá uma olhadinha Tá suave Bora Eu só não tô olhando no retrovisorzinho aqui do lado Porque minha câmera tá bem na frente Então Tô com medo de eu confiar que eu tô vendo alguma coisa ali E aí acabou batendo, né? Aí eu tô conferindo mesmo Tô olhando por fora assim da janela Aí já pegamos a pista Saímos da cidade agora completamente Vamos rumo a Porto, velho Boa, pessoal Estou chegando aqui, velho Estou chegando Bora ver Os inscritos Eu sei que tem bastante cidadezinha ali em Portugal ali no mapa Parece que tá bem completinho Vou ultrapassar aqui Mesmo que esse caminhão aqui tá de brincadeira Por cima de mim, né? Boa, galera Vamos lá, velho Aqui a pista é 90 por hora Acelera Ih, o caminhão tá travado a 90 por hora Tá vendo que eu não consigo acelerar mais Tá travado Eu sei que nas opções tem como tirar isso, se não me engano Depois eu vou dar uma olhadinha Mas tá travado a 90 por hora Mas vamos lá Tem ninguém atrás Então vamos ficar pela esquerdinha aqui mesmo Ninguém quer ultrapassar Caminhãozão completo, hein, ó Bonito Olha por fora o joguinho Olha que jogo bonito, velho Ah, Maria Pai, eu sempre quis trazer Eurodruck no canal Mas eu queria fazer alguma coisa relacionada ao conteúdo do canal, né? Aí eu vi que tinha esse mapa Que na verdade lançou há 6 meses atrás Eu sou um pouquinho atrasado pra lançamentos, né? E aí eu tinha uma skin no CSGO Falei assim Vou vender pra comprar, né? E eu fiz isso Vamos lá Com esse painel aqui do caminhão também é meio estilido, né? Opa Ai, tem que dodge aqui Calma, calma O que que eu faço? Posso passar direto aqui, moço? Ah, vai ser cobrado no fim do... Entendi Eu até fui devagarzinho Porque eu não vi catraca nenhuma ali pra erguer Vai ser cobrado no final Nossa, olha ele aqui Olha o jogão Olha as paisagens, cara Eu vou pelar direitinho Mesmo que é melhor Aqui eu acho que a gente ainda tá em... Na Espanha, hein? Daqui a pouquinho eu olho no mapa Mesmo que a gente vê Se a gente já entrou em Portugal ou não Mas eu acho que ainda não Ilusão Man Ilusão é... Ilusão tem sexo, né? Porque eu te sinto bem aqui embaixo Ilusão é um homem, né? Vamos lá A paisagenzinha é muito bonita, cara Vamos ver a plaquinha aqui O que a gente tá aqui? A área de serviço, Barcelos Barcelos é na Espanha ainda? Acredito que sim Temos gasolina E não estamos com sono Então, postinho Adios Nós não vamos parar agora Vamos começar a corrida, né? Vai ter um carrinho atrás da gente aqui também Deixa eu olhar no mapa rapidinho, rapaziada Nós já entramos em Portugal Já faz um tempinho, na real, né? Tá, a gente tá chegando, então A gente já tá em Portugal, rapaziada Estamos em solo português Boa, chegamos É isso Estamos em solo português já, rapaziada Nossa, como é bonito os detalhes que os caras fazem no game, né? Olha os barranquinhos aqui do lado Vamos ver a plaquinha aqui Roimbra Famalicão Ó É, se eu tivesse esperado mais dois segundos Eu tinha visto essa placa e já falava Opa, eu tô indo pro final Mas tá bom Estamos chegando em Porto já, rapaziada Vamos ver como que é a cidade Estamos chegando com a minha entrega aqui Calma, tem um carrinho aqui do meu lado Pode passar aí, ó Fica à vontade Calma, que eu tô saindo da pista Cara, eu acho que dirigido é que Quando eu comprar o volantezinho, rapaziada O negócio vai ficar tenebroso, velho No momento ainda não dá Porque é mil e que... Ai, 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 calma Opa, já dá uma desviada Porque eu consigo passar direto A setinha tá falando pra mim por aqui, ó Acho que é pra mim por aqui, né Eu acho 21 conto? Que roubado Tô brincando Tá de boa Obrigado, moça Tá fechado Já agradeci ali o rapaz E aí, tô entrando, hein, carrinho Tá, a gente não parou na divisa Ali na fronteira Porto descoberto Estamos chegando em Porto Ai, que coisa linda Não paramos na fronteira Então, ninguém viu meu visto Acho que eu tô igual Quase todos brasileiros Aqui, tô brincando Tá, rapaz Estamos em Porto, rapaziada Comenta aí, rapaziada Quem que é de Porto aí Se parece realmente Eu acho que deve lembrar Algumas coisinhas Outras eles devem pegar Na vida real mesmo, né As casinhas Deixa eu voltar Que senão eu vou bater O cabelo Calma aí, calma aí Ó, tem até uns Pichado aqui, ó Lisboa Vou ter que entrar Aqui também Junto com esse caminhão Aqui de sal, velho Calma aí Ah, mas esse carinha aqui Também Tá andando de jegue, né Tem até a frear Olha o prédiozinho Que esquisito Olha o outro aqui Contraindo Sobe, moço Ô, rapaz do céu Eu vou empurrar Vou fazer igual Com esse vídeo no YouTube Se não andar Eu empurro, hein Vamos, cara Fechar o sinal Ave Maria Meu Jesus Vai, fica na direita Não vai indo pra esquerda, não Deixa que eu ando na esquerdinha Aqui que eu to mais rápido Apesar que eu vou ter que entrar Na direita daqui a pouco, né Mas vamos lá Acho que é bom já entrar Pra direita aqui, rapaziada Eu vou ter que subir ali, ó Eu acho Subir por aqui, ó É Estamos chegando já perto Da nossa firma Pra fazer nossa pequena entrega Viando do castelo Leixões, ó Curso de pintura De português Vem cá Feio Tô tranquilo Um shoppingzinho ali Será que eu consigo tirar Estúdio de fotos? Não vou conseguir Deixa quieto Eu ia tirar uma foto Pra gente usar de print aqui Mas deixa, né Não tem problema não Ó, tem até uns negócios De venda aqui De sofá Olha Pedro 299 euro Ave Maria Não é um sofá É um carro Tá, a gente tá chegando Perto da nossa Da nossa firma Vamos que virar aqui Não, mas vocês também Que o pai pilota, né Apesar do teclado aqui O pai é bom Mais negócio de equipamento Aqui Ah, vai Tem que virar aqui Tá, tá bonito Tamo dirigindo bem Concessionária Meio descoberto Uh Meu caminhão Eu vou ter que entrar Nessa daqui Cheguinte Cheguei, rapaziada Não preciso de RG, né Nada de identidade, né Obrigado Acabei deixando lá Na Espanha Acredito até Chegamos Seguinte, rapaziada Eu vou colocar Pra me estacionar Ah, aqui na frente Vamos colocar junto Achei que ia ter Alguma outra parte Eu não vou colocar Pra fazer manobra lá Não, como eu consigo Mas esse estacionamento Eu não consigo ganhar Uma XPzinha E é fácil Um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Opa Tá me enganando Ai, calma Desengatando Finalizamos nossa corrida Ah, moleque Bom, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje A gente começou A desbravar Em Portugal Se vocês quiserem Mais vídeos dessa série Comentem aí Por favor Deixem bastante like E dei dicas Também Ideias pra gente fazer Nesse vídeo Nesse tipo de série Aqui no canal Beleza Já entramos em Portugal Vamos ver qual vai ser Nosso próximo destino Comentei Vamos ver o que vai ser Até o próximo vídeo E fui